Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Assunto de hoje, quais os principais parâmetros que eu tenho que estar observando num aquário marinho. Beleza? Antes de mais nada, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha e comenta o vídeo. Galera, curso Aquarista de Sucesso Água Doce, link na descrição do vídeo, cupom de desconto Aquarismo 10, 10% de desconto. Por que eu estou falando isso? Porque já já está saindo o de marinho. Então se você já for aluno do Doce, você vai estar no nosso grupo VIP do Telegram e assim que sair o de marinho, eu vou mandar um link lá para você com 50% de desconto no marinho. Então um conhecimento não exclui o outro, pelo contrário, soma. Mas Marcos, eu nunca ouvi falar de aquário. Galera, não importa. Se você sabe zero de aquarismo, já tem conhecimento, quer aprofundar. Logista para treinistas funcionários, o curso é para você. São mais de 30 módulos, do básico, intermediário ao avançado. Você vai sair do curso, você vai ganhar um certificado, você vai no nosso grupo VIP do Telegram. Eu estou lá presente, o William está presente, os alunos, tirando dúvida ali o tempo todo. Você vai conseguir montar qualquer aquário de água doce ao assistir o de água doce e qualquer aquário de marinho, sabendo o que está fazendo de forma confiante, minimizando perdas, não importa qual peixe. Se é disco, americano, jumbo, primitivo, você vai conseguir montar. Assiste o depoimento dos alunos ali, aluno que reproduz disco, reproduz peixe, diminuiu porcentagem de morte. Assiste aí o depoimento e aulas gratuitas. Vamos lá. Galera, principais parâmetros. Vamos começar com o básico. Amônia, nitrito e nitrato. Então, se você tem aquário marinho ou de água doce, você tem que ter o teste de amônia, nitrito e nitrato. São os testes básicos. Beleza? Por quê? A gente sabe que a amônia e nitrito, principalmente, vamos falar de aquário marinho, eles têm que estar próximo a zero. Porque são pHs elevados. pH elevado. Então, pH ali 8.1, 8.4. Equivale ao tanganica. Então, num pH muito elevado, eu tenho uma amônia muito tóxica. Então, a amônia tem que estar ali próximo ao zero. Para que você tenha uma qualidade. Por que que acontece? A amônia, ela acaba queimando a guelha dos peixes. O peixe não consegue excretar essa amônia. Porque tem muita amônia na água, então ele não consegue liberar. E essa amônia, ela queima a guelha do peixe, que é a principal órgão de tropa gasosa. Então, o peixe vai ficando asfixiado, debilitado e moro. Além disso, ele fica estressado, diminui o sistema imunológico, abre porta para parasitas. Já o nitrito também é extremamente tóxico. E o nitrito, a toxicidade, independe do pH. Então, o nitrito também, assim como a amônia, vem ali próximo ao zero. Porque o nitrito, ele causa uma doença chamada doença do sangue marrom. O nitrito, ele causa uma destruição dos glóbulos vermelhos, das hemácias, que são as células responsáveis por levar o oxigênio no corpo do animal. E outra coisa, o nitrito é extremamente tóxico para invertebrados. Principalmente, para crustáceo. Então, se você quer ter camarão, paguro, nitrito zero, próximo de zero. Senão, os camarãozinhos vão morrer. Tanto é que eu tenho dois camarões balarinos aqui, que é o meu bem-indicador. Se eles começam a ficar meio mole, eu já sei que o meu nitrito está alterado. Vou lá e resolvo o problema, antes de prejudicar eles. Porque são os animais mais sensíveis, que são os invertebrados ali, os crustáceos. Então, o nitrito, lá também próximo a zero. Prejudica muito o seu peixe, a guerra vai ficando marrom, o peixe fica parado, fica mole, porque está faltando oxigênio. Já o nitrato, ele pode ser tolerado em níveis mais elevados. Porém, quanto menor, melhor. Porque nitrato é fonte abundante de comida para alga. Então, quando o teu nitrato aumenta, você acaba tendo muita alga no seu aquário. Água marrom, água verde. Por que eu não botei coral aqui ainda? Porque eu estou deixando, está vendo aqui, que o meu substrato, minhas roxinhas estão marrom? Não quer dizer que tenha muito nitrato aqui. É porque eu estou deixando a minha luz o tempo todo acesa de propósito. Eu quero deixar a luz acesa para que essa alga marrom se desenvolva aqui, certo? Ela vai consumir qualquer tipo de nitrato que eu tenha aqui, mas como eu não tenho coral, não tem o menor problema para mim, porque é só questão de estética. Então, ela vai desenvolver, consumindo nitrato. Depois, eu vou deixar uma semana ou mais de luz apagada. Então, elas consumiram nitrato, esgotou o nitrato. Acabou fonte, porque eu tenho um skimmer. Depois, eu apago a luz, não vai fazer fotossíntese. Mais de uma semana, elas começam a morrer, 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 morrer. Eu já zerei, contornei um problema que podia dar lá no futuro. Essas estratégias eu ensino para você no curso, para que você não tenha problemas futuros. Então, nitrato, alga marrom, alga verde, ou até cianobactérias, beleza? Outros dois testes fundamentais para quem tem marinho, silicato e fosfato. Se você tem um filtro de osmose reversa, esse teu filtro vai produzir uma água livre de qualquer mineral. Ânion, negativo, mineral de carga negativa, como nitrito, amônia, nitrato, ou cátions, minerais positivos, cálcio, magnésio, sódio, potássio. Para quê? Para que você tenha uma água zerada, e aí você coloque só o sal marinho, que já tem os minerais ideais para um aquário. São os minerais que vão causar uma boa estabilidade no seu aquário. Então, você zera a água e coloca só os minerais que vêm no seu sal. Então, você tem que ter um teste de silicato e um teste de fosfato. Silicato é muito importante para a alga. Então, se você tem silicato alto, fosfato e nitrato, as algas encontram fonte de abundância para desenvolver. Algumas algas têm sua carapaça sílica, que ela remove do silicato. Então, teste de silicato, teste de fosfato, tem que ter. Então, você tem que manter esses elementos em níveis ideais. Na própria tabelinha vem o nível ideal que você tem que ter ele. Então, tem que ter amônia, nitrito, nitrato, fosfato, silicato. Beleza? pH e teste de KH. Por quê? KH é a reserva alcalina do seu aquário. É o teu KH que consegue manter seu pH elevado. Então, para você ter um pH de 8.2, 8.4, o seu KH tem que estar elevado. A sua reserva alcalina tem que estar elevada. Então, se você faz um teste e vê que o seu KH está diminuindo, você pode colocar um produto na água para elevar o KH ou fazer uma TPA, colocar o sal marinho e botar água no aquário que o seu KH vai estar elevado. Beleza? Super importante. Um outro, você pode ter um teste de GH, que vai medir os minerais. São testes baratos, que são legais de você ter. Agora, um que é fundamental para quem tem coral é o de cálcio e de magnésio. Por quê? Para que os seus corais não soft, que é o mole, o coral duro, LPS e SPS, eles são invertebrados, mas eles possuem um esqueleto calcário. Então, eles pegam cálcio para incorporar no seu esqueleto e crescer. Só que, o que acontece? Existe uma regra que você tem que ter uma proporção de 3 para 1, 3 de magnésio para 1 de cálcio. Por exemplo, se você tem 1.200 ppm de magnésio, 400 de cálcio. Ou seja, 3 vezes mais de magnésio. Esse equilíbrio iônico, ele é fundamental. Você não precisa entender a química do negócio, embora no curso eu te explique tudo. No curso eu vou te dar uma aula como você correlaciona magnésio, cálcio, pH e KH. Existe uma correlação que eu vou te explicar no curso para fazer sentido. Mas entenda o seguinte, eu preciso ter uma proporção de 3 de magnésio para 1 de cálcio. E por que eu preciso disso? Se não tiver essa relação, se você tiver com cálcio abaixo do normal, se você tiver com magnésio abaixo do normal, o cálcio vai deixar de ser dissolvido na água e vai se precipitar, vai se solidificar. Aí vai cair no seu aquário, como se fossem uns pontinhos. Significa que o cálcio está saindo da água, não está mais dissolvido e está precipitando. Se o cálcio não está dissolvido, o coral não consegue pegar. Para incorporar no esqueleto, logo ele não cresce. Ou seja, quando o magnésio sai do ppm aceitável, fica abaixo do normal, o cálcio precipita. Mas para o cálcio precipitar, ele reage com a tua reserva alcalina. Então, entenda o seguinte, a grosso modo, o magnésio saiu do parâmetro aceitável, diminuiu. Ou seja, o cálcio vai sequestrar sua reserva alcalina e vai precipitar. Se o cálcio sequestra a tua reserva alcalina, a tua reserva alcalina diminui. Logo, o teu pH diminui. Então, tem que ter teste de magnésio e de cálcio no seu aquário. Porque, se você tem coral duro e o coral está crescendo, ele está pegando o cálcio dissolvido da água. Se ele pega cálcio dissolvido, quando você faz o teste de cálcio e magnésio e está fora da proporção, você vai botar magnésio e cálcio no seu aquário para voltar aos parâmetros ideais. Se você tem só a coral mole, não tem problema. Baixou o nível, você vai fazer uma TPA, vai colocar sal marinho na proporção correta, vai usar o refratômetro para medir a densidade da água que você vai repor, contornou o problema, acabou. Mas, vamos repetir os testes? Amônia, nitrito, nitrato, fosfato, silicato. Eu já pedi todos os meus, vão estar chegando. Certo? KH, pH, magnésio e cálcio. E se você quiser, um GHzinho. Então, são testes para que você... Não vai fazer todo dia. Você vai ver que a medida que o seu aquário for estabilizando, a cada semana, a cada 10 dias. Beleza? Galera, estamos juntos e misturados. Deixa seu like, segue lá o nosso Instagram, Aquarismo Sem Mistério. Ativa o sininho para receber as notificações. Link do curso de água doce garante logo para você ganhar 50% do marinho. Vamos que vamos e fui! Tchau, tchau.